Essa pergunta é muito mais difícil do que parece, tá? Você tá achando que esse título de vídeo aí, ele é simples, mas a gente vai ter um bom papo sobre isso. Porque a gente tá numa noite de quarta-feira, que o humilde Madureira, time aqui da capital do Rio de Janeiro, do bairro de Arlindo Cruz, né? Madureira! Empatou com o Flamengo, 0x0. A gente tá numa noite que o Guarani, que não disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, desde 2009, 2010, acho que foi o ano que o Bugri caiu e nunca mais subiu, tá vencendo o Santos por 2x0, respectivamente, por Campeonato Paulista e Campeonato Carioca. A gente tá na noite também que o Atlético ganhou por 2x1 do Aruco, o caçula do Campeonato Paranaense. Sabe o que esses resultados, eles significam pra temporada? Nada. Absolutamente nada. Aí você me pergunta, Tiago, então, assim, me explica melhor isso. Eu te faço uma pergunta pra te responder. Pra que serve o Campeonato Estadual? Uma palavrinha pra te responder. Preparação. Campeonato Estadual não é pra ser campeão. Óbvio. Vai ser maravilhoso se a gente for campeão. Acho que, de alguma maneira, voltar a ser campeão estadual, voltar a ser campeão paranaense, é uma das metas do Atlético na temporada, depois de duas temporadas que o clube não consegue esse feito. Mas quando você entra no Campeonato Paranaense, não é o grande objetivo. O grande objetivo não é sair ganhando e convencendo. E eu te digo mais. Os times que mais ganham ou mais convencem no Campeonato Estadual, eles fazem isso porque eles só ganham e só convencem no Campeonato Estadual. O Campeonato Estadual é pra preparar o Atlético pro que vem por aí. Ou, pelo menos, é esse o recado que a comissão técnica, ela deixa. Que a diretoria, ela deixa. Mas, Tiago, como assim preparar? O que você tá querendo dizer com isso? Não sou eu que tô querendo dizer. É a escolha do Atlético que tá querendo dizer. Quando o Atlético vai enfrentar o Rio Branco, fica muito claro que o Atlético é melhor que o Rio Branco. Mas, uma vitória ali pode significar pouco. Mas, a maneira como o time pressiona e isso gera gols, pode significar muito. Pode significar que o treino da segunda, da terça e da quarta surtiu efeito no sábado. E que, na próxima semana, vai continuar treinando pra se aperfeiçoar pra quarta-feira, que vem, e pro sábado, que vem. Olha como é o início de um processo. Então, o jogo contra o Rio Branco valeu pelo primeiro gol que o Vitinho foi lá, pressionou até o fim, recuperou a bola, acelerou e o Pabllo foi lá e fez o gol. Então, assim, maneiro. Maneiro. Quando a gente vê esse gol acontecendo contra o São Paulo, vai ser mais maneiro ainda. Porque significa o quê? Que a equipe se preparou o suficiente no campeonato paranaense pro restante da temporada. Eu me importo com o Libertadores. Vou corrigir aqui. O Atlético tem que se importar com o Libertadores. O Atlético tem que se importar com o Campeonato Brasileiro. O Atlético tem que se importar com a Copa do Brasil. O nível do clube hoje pede isso. Porque se a gente termina uma temporada só ganhando o Campeonato Paranaense, vai ser insuficiente. Mas o Campeonato Paranaense influencia diretamente na possibilidade de conquista daqueles títulos. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo? 2018. Se não fosse o Campeonato Paranaense que o time fez de invencibilidade tirando um jogo na final, o Atlético não seria campeão da Sul-Americana e talvez não estivesse vivendo o maior momento da história do clube. O próprio Campeonato de 2019, que foi a maior mostragem que a gente teve ali de um cidadinho e que entrou na reta final daquela Copa do Brasil e foi fundamental. Então, olha como as histórias elas se juntam. Olha como as histórias elas são importantes nessa questão da preparação. O futebol brasileiro ele não valoriza o treino. O futebol brasileiro ele não valoriza a preparação. O futebol brasileiro ele é muito imediato. Ele quer as coisas acontecendo o mais rápido possível. Da maneira mais rápida possível. Só que o futebol ele precisa de tempo. O futebol ele precisa de repetição. O futebol ele precisa de confiança. O Campeonato Paranaense pode servir para o Atlético sair um time muito mais confiante do que ele pode entregar, do que ele pode proporcionar. O Campeonato Paranaense pode servir ali de diversas formas. Posso te falar o que eu mais valorizei além das duas vitórias? Que beleza, maneiro você começar. Acho que te dá uma tranquilidade como trabalho geral. Principalmente para o Paulo Turro que está começando o processo. mas eu valorizei como o time pressionou bem os dois jogos. Eu valorizei os quatro gols em dois jogos do Pablo. Eu valorizei o Terence sendo totalmente influente ali participando de gols ajudando nas conexões. O Vitinho participando de gols dando assistência e sendo importante. O Canobre fazendo um grande jogo que não fazia muito tempo. O Eric sendo dominante ali no meio campo. Sabe? O Bento mantendo uma segurança muito acima da média. O Fernandinho aparecendo na área sofrendo pênalti fazendo gol. O time conseguindo pressionar bem e ganhar duelos. Ou uma estratégia de jogo mais bem definida. Olha quanta coisa aconteceu em dois jogos. E olha quanta coisa pode acontecer nos... Acho que são 17 datas então faltam 15 jogos pela frente. Essa herança que o Atlético tem que ter no Campeonato Paranense. Não é... O título significa muito pouco. O título significa muito pouco para o Atlético. O título pode significar muito para o rival. Porque o rival vai entrar numa Copa do Brasil pensando em que fase vai ser eliminado. Não vai disputar uma Libertadores. Não vai... Ter nenhuma grande ambição ali no Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Paranense tem que ser foda para os caras mesmo. Mas pra gente tem que ser foda a preparação. Pra gente tem que ser foda o quanto o Atlético vai conseguir tirar dali para levar para as outras competições. E vai ser irado. Se o Atlético se preparar bem se o Atlético sair bem mentalmente se o Atlético sair bem fisicamente se o Atlético sair bem... Tecnicamente se o Atlético sair campeão. Alinhando isso tudo é o mundo perfeito. Mas se o Atlético sair campeão e for uma campanha oca e for uma campanha com pouca coisa para se levar com pouca coisa na bagagem aí vai me incomodar. Se fossem dois jogos que eu não conseguisse citar nada aí me incomodaria. Aí me incomodaria. Mas se eu posso olhar e já ter uma possibilidade de melhora de Pablo de melhora de Canóbio de melhora de enfim de alguns jogadores que podem jogar ainda mais como é o caso do Fernandinho como é o caso do Alex Santana como é o caso de um monte de gente aí eu acho que a missão ela vai ser bem cumprida. O desafio do Paulo Turra não é fácil mas o grande desafio de um treinador é melhorar os seus jogadores e não existe contexto melhor que o campeonato estadual. O campeonato estadual é uma aberração se você for contar para o mundo do futebol a quantidade de datas que a gente perde para disputar o campeonato estadual. Então a gente tem que tirar um proveito disso. A gente tem que tirar valor disso. A gente tem que tirar coisas positivas disso. Porque ele por si só só serve para atrapalhar o calendário e para iludir time ruim. Para iludir time ruim o campeonato estadual é uma beleza. Mas para o Atlético vai servir para preparação. E o Atlético precisa se preparar. O Atlético precisa preparar bola aérea. O Atlético precisa repor da saída do Abner. O Atlético precisa atacar melhor. O Atlético precisa ter um plano B de estratégia. O Atlético se quiser ter essa estratégia precisa pressionar melhor. Precisa recuperar a bola mais rápido. Então assim é um prédio podemos dizer assim com muitos reparos a fazer. E o campeonato paranaense te dá esse tempo e te dá os instrumentos certos para que você repare esse prédio. Para que você conserte todas as infiltrações para que você transforme esse prédio em vários apartamentos bem decorados bonitos para que na hora da venda que é na hora que importa ele esteja pronto. Eu acho que um clube de futebol raramente está pronto. Eu acho que um clube de futebol raramente se encontra nesse contexto de ah beleza não falta nada para fazer. O Atlético sempre vai ter algo a mais para fazer. Mas o campeonato paranaense tem que ser importante para a gente subir alguns degrais nesse aspecto. Valeu rapaziada tamo junto é mais.